Música Música Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso do meu olhar Eu falei o que for preciso Para te ver Pois eu posso Deixar Espirar Sem me perceber Não importa A multidão Só eu sei Que eu preciso Que eu preciso Deu olhar Deu olhar Deu olhar Que eu preciso Que eu preciso Que eu preciso Deu olhar Música 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 Amém. 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 Amém.